A Bauhaus é um centro de formação técnica e artística e nesse mês de setembro está completando 35 anos. Está cheia de novidades, não é mesmo, Josi? Isso mesmo, Lili. A Bauhaus Brasil oferece mais de 30 cursos na área artística e profissionalizante, como decoração com planejamento e história da arte, jardinagem e paisagismo, fotografia, Photoshop e Illustrator. E nesse mês tão especial, a gente tem uma novidade para você. Vem até a escola, estoure uma bexiga e você pode conseguir até 40% de desconto. E ainda tem os vales brindes. 35 anos de Bauhaus Brasil, quem ganha o presente é você. Faça a diferença, faça a Bauhaus. Com ambientes educacionais especialmente preparados para aprender através da ação, a Bauhaus Brasil conta com elevado número de alunos atendidos e histórias de sucesso profissional. Uma nova escola para o novo mundo. Então faça a diferença, faça a Bauhaus.